Como é uma família normal? Uma família normal, afetiva, é uma família barulhenta, que briga porque tem luz acesa na sala, que briga porque tem cocô boiando na privada, que briga porque tirou sete e meio de física, que briga porque, olha esse cabelo molhado e está frio, e briga por qualquer coisa, percebe? Por causa do nosso medo. Mas essa é a família normal. A pior família que existe, o pior casal que existe, a pior relação mãe-filho que existe é a família silenciosa, é um namoro silencioso. Bem, diz a namorada para o namorado, eu vou sair com o meu primo, que chegou da Austrália, primo sétimo do grau. E volto em julho. E o bom namorado, ai, está bom. Então, esse mocinho corninho, ele não gosta, ele não gosta da namorada, porque ele não tem medo de perder. Está claro isso. Aí, o Luiz Carlos, meu filho, veio falar para mim, que é assim, ai, pai, hoje eu vou, hoje é quarta-feira, eu vou numa festa de rodeio lá em Jaguariúna, e eu, a hora que ele falou que vai, eu já senti raiva. Nem senti o medo, nem deu tempo de sentir o medo, eu já grito com ele. Vai, na hora que você vai em festa, eu rodeio, hoje é quarta-feira, amanhã este ano. Já viram isso? Esse é o pai amoroso, que tem medo de perder o filho. E tem um outro pai bom, que está bom, filho. Então, leva o agasalho, que pode ser que esfrie, e todo mundo acha isso maravilhoso, mas quem não tem medo de perder, não consegue amar. E cria uma coisa chamada indiferença. O contrário de afeto é indiferença. Está claro? Eu dizia ao Rocine que, a semana passada, a semana retrasada, eu estive em Curitiba, em Londrina, falando com o secretário de Educação do Estado e com alguns professores do Estado. Nós tivemos muitos suicídios, não sei se vocês chegaram a ver, nas redes sociais, infelizmente, o apelo que o secretário de Educação fez. Então, nós tivemos, só numa semana, só num dia, oito suicídios em Curitiba. Oito suicídios. E eu fui falar, e aí tinha uma mãe que era parente de alguém lá, importante, e essa mãe veio e falou assim para mim, doutor, por que que... A menina, né? Mas por que ela fez isso comigo? Eu falei, mas ela não fez isso com você, ela fez isso com ela. Ela não te matou. Porque se ela te matasse, tinha amor junto. Ela matou a si mesma, né? Indiferença. Mas eu sempre fui boa. Então, caiu o erro. Sempre deixei fazer tudo e nem sabia que a menina estava se cortando. Quem descobriu isso foi uma professora. Porque ela não via o corpo da filha. Então, está clara essa ideia, gente. Aonde existe raiva, existe vida. Quando a raiva vai terminando e nós começamos a ter silêncio, aí não tem mais jeito. Aí acabou. A raiva é a maior pulsão de vida que existe no ser humano. Tá bom? Esquisito isso. Tá?